Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra você como que você vai destruir o ego de qualquer mulher falando essas frases aqui. Então pega pro meu caneta e anota a dica de hoje. O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coach especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal masculino e eu ajudo você, homem, a se tornar um grande sedutor, um grande conquistador. É aquele homem que toda mulher deseja ter ao lado dela. Então se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, se inscreva nesse canal, ativa as notificações porque aqui tem vídeo novo, gente, dia sim, dia não. Lembrando pra vocês que a gente tá fazendo live todos os dias no Instagram às 13h, 1h da tarde, horário do Brasil e live toda sexta-feira aqui no canal, é hora da conquista às 19h. Então anota na sua agenda que eu vou estar te esperando pra gente bater um papo, tá? Dito isso, vamos falar aqui agora qual é essas frases que você vai finalmente destruir o ego de qualquer mulher. Você não tem noção, o poder, essas frases que eu vou falar aqui pra você vai transformar aí na sua vida, tá? Por que que eu quero trazer esse vídeo aqui pra vocês? Gente, porque as mulheres têm aquele ego lá em cima e vocês, homens, fazem o quê? Coloca esse ego um pouco mais acima, né? Você vai lá, enche a bola dela, transforma ela na princesinha da Disney e depois ela fica lá se achando a última bolagem do pacote e você fica aí correndo atrás dela o tempo todo, né? Porém, esta pessoa, ela também comete alguns erros e quando ela comete esses erros, é nessa hora que você precisa destruir esse ego dela, né? Não só quando ela comete erros, mas quando você achar a oportunidade que eu vou citar aqui pra você você pode usar essas frases que você vai estar destruindo o ego dela, tá? A primeira frase é quando uma mulher, ela gosta de te provocar ela gosta de mostrar pra você que ela tem outros contatinhos ela gosta de mostrar pra você que ela é disputada, né? Pra saber se você tem ciúmes dela ou não, né? Aquela mulher que fica falando de outros homens pra você ou de outros relacionamentos ou fica postando foto ali, tal, de biquíni ou alguma coisa assim do tipo pra te provocar, pra te passar ciúmes mesmo Você pode muito bem virar pra ela e falar o seguinte, tá? Anota essa frase aí, ó Na verdade, eu não ligo Tá tudo bem Eu não tenho ciúmes de você Quando você fala isso, você destrói o ego dela Ela vai ficar assim, ó Estou fazendo isso pra provocar e não estou conseguindo E por mais que às vezes você está ali doendo sentindo uma pontinha de ciúme não assuma isso porque senão você vai alimentar o ego dela, tá? Então fala pra ela que você não liga e que você não tem ciúmes que você vai destruir isso na hora, tá? Ela vai parar com essa besteira na mesma hora Segunda frase, gente Quando a mulher está tentando fazer você de bobo Quando ela está tentando te enganar ou está mentindo pra você Você pode virar pra ela e falar o seguinte, ó Eu fingi tão bem gostar de você que até eu mesmo acreditei Você vai destruir o ego dela quando você falar isso Porque tem mulher que acha que a gente é trouxa E detalhe Vocês às vezes fazem papel de trouxa Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo pra você parar de fazer papel de trouxa Então se você quer parar de fazer papel de trouxa Fala pra ela, meu amor Eu fingi tão bem que eu gostava de você que até eu mesmo acreditei Essa mulher vai ficar louca Na mesma hora você vai colocar um desafio na mente dela Como assim ele não estava gostando de mim? Pois agora ele vai gostar Então você vai transformar isso aí e vai virar o jogo ao seu favor A próxima frase é pra você usar quando uma mulher diz uma coisa mas depois ela vai lá e faz outra completamente diferente Você pode virar pra ela e falar o seguinte Do que adianta você amar com palavras e me decepcionar com atitudes? Gente, ela vai ficar no chão Porque mulher nenhuma quer decepcionar nas atitudes E mesmo que às vezes faz as coisas inconscientemente ela não acha que está te decepcionando ainda mais se ela tiver interesse por você Então pra destruir este ego de Ah, eu estou fazendo coisas erradas essa daqui é a melhor frase Então vira pra ela e fala Não adianta Não precisa nem falar amar Não adianta você falar que gosta de mim que você sente alguma coisa por mim mas só que nas atitudes você mostra completamente diferente Ela fala uma coisa e faz outra completamente diferente Então você usa essa frase aqui A próxima frase pra você destruir o ego dessa mulher é quando essa mulher está se achando demais e aí ela demonstra que não tem medo de te perder Aí você pode usar a seguinte frase pra você destruir isso Você pode virar pra ela e falar o seguinte Olha, eu não estou chateado com você Não estou magoado com você Só estou menos interessado por você Então aqui ela vai pensar Cara, tipo assim Como assim ele está menos interessado? Como assim estou menos interessante pra ele? Mulher não gosta desse tipo de frase Mulher se sente desafiada Mulher nem vai destruir o ego dela Ela vai querer mudar essa situação Então você pode usar essa frase também quando ela estiver se achando demais e não tiver medo de te perder Você fala pra ela Meu amor, o interesse que eu tinha por você está só diminuindo, tá? Então não se preocupe Não estou chateado Só estou diminuindo o meu interesse por você Pode falar isso pra ela que vai mudar totalmente a cabeça dela, tá? E a última frase é pra pessoa quando ela tem atitudes erradas pra mulheres que se acham demais porque resumidamente todas essas frases aqui é pra esse tipo de mulher mas é pra você destruir o ego de uma vez por todas você pode falar a seguinte frase Suas atitudes fazem as minhas outras opções serem mais interessantes do que você Se você falar isso essa mulher vai ficar maluca e olha, você não tem noção O ego dessa mulher vai lá no chão Qualquer coisa que ela estiver pensando ou achando vai ser nessa hora que ela vai falar Outras opções? Que outras opções? Será que lida em outras pessoas? Então você vai mais uma vez virar o jogo e vai destruir o ego dessa mulher Então fica a dica aí Eu espero que você tenha gostado desse vídeo me deixe aqui nos comentários o que você acha né dessas frases e se você usar depois você me conta pra me falar o que que aconteceu tá E não se esqueça também que a gente tem um diagnóstico grátis da conquista Só você vir aqui embaixo no primeiro link e me contar a sua história que eu vou te mostrar como que eu posso te ajudar Não esquece de seguir a gente nas redes sociais Live de segunda a quinta uma hora da tarde e aqui no YouTube às 19 horas da sexta-feira Ok? Beijo pra vocês quem é com Deus e o que eu tá esperando Tchau, tchau